Ei galera de Iracemápolis, a melhor pizza de Limeira chegou na cidade. Agora vocês podem saborear a pizza mais top de Limeira. Aproveite, essa semana a entrega é por nossa conta. Isso mesmo, entrega grátis. Não marque bobeira e peça sua. Peça pelo nosso WhatsApp, pelo nosso aplicativo ou telefone.